E aí pessoal, tudo bem? Olha só, em novembro do ano passado eu recebi uma mensagem no meu arroba Artur Garcia MT no Instagram de uma pessoa que mora no interior de São Paulo e o nome dele é Beto Garcia, charada e sobrenome ainda. E o Beto, ele é da cidade de Franca, que é a cidade conhecida como indústria do calçado, né? E aí ele me falou, olha Arthur, acompanha o teu trabalho aí, gosto muito, parabéns e quero te presentear. Ele me falou que é muito amigo dos donos da empresa chamada Ferricelli. Ferricelli Calçados, por coincidência, já é uma empresa que eu sigo no Instagram, gosto muito dos calçados e ele acabou me presenteando com esses calçados. E hoje, dia 12 de fevereiro de 2020, chega em minha residência exatamente o quê? Presta seção, olha aí. Chega exatamente essa caixa destinada a Artur Garcia, que tem os dados da empresa Ferricelli Indústria e Comércio de Calçados, na cidade de Franca, estado de São Paulo. Agora, a minha obrigação é o quê? É abrir essa caixa. Vamos ver o que tem dentro? Vem comigo. Olha isso, gente. Olha aqui, uma caixa. Aqui tem outra caixa. E o que mais tem? Ó, mais um produto aqui, olha isso. Olha o padrão, ó. Ferricelli. Tirar essa caixa daqui. Olha só. Um, dois e três. Tcharam, vamos ver o que tem dentro? Oh, rapaz, suspensa, hein? Olha isso, cara. Olha o estilo. Ó a marca. Olha dentro. Show, hein? Vamos ver a outra caixa. Muito bom. Adorei. Olha que legal, cara. Uhul, uhul, uhul. Trem fuçado, rapaz. Olha isso. Pega eu agora, gente. Que top, cara. Muito legal, olha isso. Olha o acabamento desse calçado, gente. Isso é Ferricelli, hein? De primeira. Agora essa outra embalagem aqui, ó. Vamos ver o que tem dentro. Ah, isso aqui é um chinelo, rapaz. Tá pensando o que? Ferricelli também faz chinelo, ó. Olha aí. Eita nóis, tá vendo? Completo. Show demais, hein? Muito bom. Muito obrigado, tá, cara? Adorei aqui esses calçados. Sensacional. Vou usar muito, de coração. Um grande abraço ao seu Fernando aí, o proprietário da Ferricelli Calçados. Olha, de coração, viu, seu Fernando? Obrigado aí pelo carinho e pelo prestígio conosco aqui em Mato Grosso, tá? Um grande abraço a todos vocês da Ferricelli, a todos os funcionários, amigos. E principalmente a você, Biberto. Obrigado aí pelo carinho, meu irmão. Adorei. Já vou usar amanhã, tá, irmão? Um abraço, gente.